Bem meus amigos, estamos indo agora para o oitavo páreo do dia. Na primeira baliza temos Sutileso, na segunda baliza temos Salima, na terceira baliza temos MV Ok Magno, na quarta baliza Vicky Speed e na quinta baliza Mircus. Já foi ideia da largada, os animais já estão entrando na primeira curva da Sociedade Paulista de Trote. Na primeira posição temos Salima, na segunda posição temos MV Ok Magno. Na terceira posição temos Vicky Speed e na quarta posição temos Mircus. O páreo já segue firmemente na reta principal da Sociedade Paulista de Trote, são 1.609 metros. Os animais já vêm passando em frente à comissão de corrida. Na primeira posição temos Salima, na segunda posição temos Ok Magno, na terceira posição temos Sutileso, na quarta posição temos Vicky Speed e na quinta posição temos Mircus. Os animais já vêm entrando para a reta oposta, Salima em primeira posição. Na segunda posição Ok Magno com um surque de vantagem do pelotão. E já temos uma movimentação, já temos uma movimentação aqui neste páreo. Já vem tentando atacar Mircus para o lado de fora. Agora, na quarta posição temos Sutileso e na quinta posição Vicky Speed. Salima vem conduzindo de ponta a ponta este páreo. E já vem vindo todos os animais para a reta principal da Sociedade Paulista de Trote. Nesse momento é o momento que ninguém fala com ninguém. Salima, Ok Magno, Salima, Ok Magno, Ok Magno já consegue a ultrapassagem. E o páreo vem disputadíssimo. Salima tentando defender a sua posição. Terceira posição vem Sutileso. Um pouco mais atrás Mircus, Vicky Speed. E a briga vem vindo, Salima, Ok Magno. Salima não perde mais.